Nesta quarta-feira, 4 de maio, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Asma. A asma é um dos problemas de saúde mais recorrentes no Brasil. Em 2021, foram realizados 1 milhão e 300 mil atendimentos na atenção primária à saúde, a porta de entrada do brasileiro ao SUS, o Sistema Único de Saúde, de acordo com informações do Ministério da Saúde. O número corresponde a aproximadamente 231 mil consultas a mais que no ano anterior. Para dar mais assistência a pacientes asmáticos, o governo federal lançou em março de 2022 a linha de cuidados de asma. Ela está disponível online para orientar pacientes, gestores e profissionais de saúde sobre o fluxo de atendimento para a doença no SUS. Além disso, o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo orienta a atuação profissional nas unidades da atenção primária. O Brasil conta ainda com a teleespirometria para suporte ao atendimento de pessoas com doenças pulmonares crônicas. O projeto trata da aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde para suporte no atendimento à asma e a doenças pulmonares crônicas e conta com a oferta de espirômetros portáteis, aparelho que avalia a capacidade dos pulmões, capacitação de profissionais para a realização do exame, implantação de um sistema de transmissão do exame, emissão e envio de laudo por via eletrônica à unidade solicitante. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Legenda Adriana Zanotto